O que são fractais? Os fractais são algo complicado de se explicar. E existe todo um ramo da geometria dedicado apenas ao estudo dos fractais. Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante à parte anterior, ou seja, o objeto original. Os fractais têm infinitos detalhes. Geralmente, eles são autossimilares. Eles são gerados por um padrão repetido. Explicando assim, parece que eu estou falando grego, né? Eu não entendi o que ele falou. Mas é basicamente isso aqui. Isso aqui fica mais fácil de explicar. A principal característica deles é a autossimilaridade. Dentro de cada fractal, contém cópias menores de si mesmo, e essas cópias contêm cópias ainda menores, e assim infinitamente. Os fractais, eles estão ligados a áreas da física e da matemática, chamados sistemas dinâmicos e teoria do caos. Porque apesar de eles parecerem fenômenos aleatórios, eles obedecem a certas regras, como o fluxo dos rios, por exemplo. Se você pega uma imagem de um fractal e dá um zoom em um detalhe da imagem, ela revela novos detalhes. Um exemplo de fractais são as espirais. Os fractais também são chamados de impressões digitais de Deus. Há quem diga também que são mapas do infinito, mapa do cosmos, mapa do universo. A complexidade dos fractais é tanta que eles são estudados por várias áreas, incluindo a física quântica, e não apenas a matemática. Existe um documentário chamado Mundos Internos e Mundos Externos, que explica como o microcosmo se reflete num macrocosmo. E existe uma parte inteira lá nesse documentário, que fala apenas sobre os fractais. Esse documentário tem mais ou menos umas duas horas, mas apesar de ser tão longo assim, ele é muito bom. Vale a pena cada minuto assistido. Eu vou colocar o link aqui na descrição, ou você pode clicar nesse card, ou ainda você pode ir nas playlists aqui do canal, que você encontra lá esse e vários outros filmes. Opção é o que não te falta para chegar até esse filme. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri